Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te ajudar a dormir profundamente e rapidamente, mesmo que você tenha dificuldade para dormir ou sofre com insônia. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva, curta o vídeo, deixe um comentário e compartilhe com quem você ama. Esta meditação guiada foi escrita para te ajudar a dormir profundamente, descansar profundamente. Vai te oferecer um estado profundo de relaxamento físico e emocional. E você vai mergulhar em um sono restaurador e sem interrupções. Você merece descansar. Você merece todo o tempo, o espaço, a segurança de recuperar seu corpo e sua energia. Tenha certeza de que as suas tarefas, responsabilidades, estão todas feitas da melhor forma possível agora. Sem que tenha nada mais que você possa fazer. Agora, você tem a permissão de fazer nada mais além de descansar. É o seu momento de descansar. Se dê essa permissão. descansar. Deite-se em uma posição confortável. Deixe que o seu corpo se ajeite, se ajuste na melhor posição agora, para você relaxar. Relaxe. Sinta o seu corpo pesando mais e mais, derretendo em direção ao chão. Descansar. Cada músculo se soltando. Cada pedacinho do seu corpo está relaxado, suave. Sentindo seu corpo tão relaxado e tranquilo, você permite que seus olhos se fechem se ainda não estão fechados, fechando as cortinas para as distrações do mundo externo que sempre chamam e pedem pela sua atenção, permitindo que você entre em um senso de paz e escuridão. Agora é hora de ir em direção ao sono, o mundo externo se aquietou. Inspire profundamente e segure esse ar em seu corpo, resistindo à urgência de respirar e permanecendo cheio de ar. E lentamente, lentamente solte o ar, respirando, sentindo os pulmões vazios. A mente vazia, o corpo vazio e quieto. Faça mais uma vez, inspirando e segurando o ar, se mantendo cheio e soltando totalmente. soltando junto com o ar toda a tensão e rigidez desnecessária dos seus músculos. soltando e deixando ir. Soltando e deixando ir. Novamente, inspire totalmente. Segure o ar dentro de você, aproveitando e sentindo o momento estando totalmente cheio e completo. e lentamente soltando e lentamente solte. Expire esse ar. E permita que seu corpo se torne mais pesado enquanto vocês vaziam seus pulmões. E agora, volte a respirar naturalmente e observe como você se sente. Nada mais importa agora. Nada mais é importante. Este é o seu momento. Um momento só seu. Para deixar ir. Para relaxar. Para cair no sono. Observe como você está mentalmente. Fisicamente. Emocionalmente. 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 Percebendo, talvez pela primeira vez hoje, todas as pequenas partezinhas do seu eu. Emocionalmente. Emocionalmente. Perceba o que está acontecendo dentro de você. Emocionalmente. organicamente, um ir e vir de ar, sem interferências, sem expectativas, flutuando facilmente, sem esforços. Saboreie essa sensação nova de leveza e paz que você criou. Perceba como a qualidade da sua respiração pode guiar o seu corpo até um relaxamento. Como se sente esse relaxamento dentro de você? Sinta essa sensação de paz. Sinta o rio de energia que se move em você agora. A energia que está instruindo seu coração a bater. A energia que está encorajando seus pulmões a continuarem respirando. Conecte-se e sinta intencionalmente o que está acontecendo bem profundamente em seu corpo. Você não precisa estar familiarizado com essa energia para conseguir senti-la. Essa energia é você. É a sua energia. E tudo o que ela requer é silêncio, quietude. Uma mente curiosa que se volta para dentro, em vez de focar no externo. Conecte-se e sinta abaixo da sua pele essa energia fluindo e pulsando em você. E agora, permita que essa energia interna mova e flua em todas as direções possíveis. Permita que essa energia se irradie para fora dos seus músculos, da sua pele, se espalhando diagonalmente, horizontalmente, para frente, para trás. Enchindo o quarto em que você se encontra apenas com a sua energia, com a sua intenção. Ao fazer isso, veja se você consegue desconectar a sua mente do seu corpo. O link entre sua mente e corpo, o que os torna unidos, se desfaz agora. Você consegue desconectar do seu eu físico através da sua mente. E deixa sua energia interna fluir livremente para fora, preenchendo o espaço em que você se encontra deitado agora. Fazendo isso, você percebe que o relacionamento entre você e o espaço em que se encontra se torna menos definido, menos claro. Você experiencia um estado de ser um com o todo. Aproveite essa sensação por um tempo. Sensação de nada e de tudo ao mesmo tempo. Essa experiência é só sua. O que você sente, o que você observa, não tem certo e errado. Está tudo bem. Convide agora o seu corpo e sua mente para se separarem agora. Não existe forma certa ou errada. Apenas se deixe experienciar este momento. Sinta-se como um com o espaço ao seu redor. Seu corpo está relaxado. Sua mente está calma. Agora, traga sua consciência para a escuridão atrás dos seus olhos fechados. assistindo como um observador silencioso a escuridão da sua visão. E observe qualquer forma, qualquer cor, qualquer imagem que possa aparecer como uma tela de cinema. Observe o que surge na tela. O que quer que seja que você tenha visto é a manifestação da sua mente. Nessa escuridão, comece a imaginar um lago. Talvez seja um lago que você já viu, ou talvez um lago que você viu através de fotos, vídeos. Ou um lago que nunca viu antes. Visualize esse lago. Traga sua atenção a este lago que existe agora atrás dos seus olhos. E perceba o seu tamanho. Visualize o lago de perto. De longe. Veja os seus detalhes de pertinho. Você tem agora uma imensa extensão de água na superfície da terra. Este lago é a casa e a fonte vital de vários seres vivos. É lindo. Essa água sustenta a vida. Você observa a beleza deste lago e começa a inclinar seu corpo. Se relaxando ao lado do lago. Veja você mesmo ficando confortável perto desta água clara, cristalina. Relaxando com a perfeita paisagem. Nesta perfeita visão. Você observa o lago cuidadosamente. Vendo os movimentos gentis e suaves da superfície. Aqui e ali. Em alguns cantos do lago você observa lugares de paz, quietude. Outros de movimento e vida. Você observa esse lago. Sua vida. E percebe que essa água está sempre mudando. Sempre se adaptando em constante mudança. Sem pedir desculpas nem pedir permissão. Se movendo, fluindo com suas próprias intenções. Abraçando totalmente sua natureza. Sua essência. A água é o que é. O lago muda enquanto o sol se movimenta no céu. A luz reflete a água em diferentes formas. Brilhos. Reflexos. Porfurinas de luz. O lago muda enquanto o tempo muda. Quando o ar está calmo. A superfície parece um vidro. Um espelho. Refletindo a beleza do lugar ao redor. Com grande precisão. ح leur vindo. Investi. Nobre. Nuvens. Louvens. Montanhas. Passarinhos. Árvores, reflete o sol enquanto ele completa sua jornada no céu azul infinito, de leste a oeste, minuto por minuto, hora a hora, e então com uma brisa gentil você nota milhares e milhares de pequenas ondulações no lago, a superfície se torna agitada e irregular, as ondas e mais ondas pequenas começam a se formar, perceba as luzes do sol tocando as ondas em diferentes direções enquanto elas se movem, sua dança gentil pra cima e pra baixo, fluindo, deixando fluir, produzindo um brilho cheio de luz em sua superfície, enquanto você está deitado ao lado deste lago, você nota uma sensação de tranquilidade te abraçando, tudo aqui é tão tranquilo e agradável, a água, os sons e as ondas do lago, como uma canção de niná, e a sensação calma preenche todo o seu corpo e mente, você inspira gentilmente, e permite que a paz deste lago e deste lugar te preencham totalmente, perceba os passarinhos cantando nas árvores, cantando músicas de alegria, de leveza, de felicidade. E você também começa a se sentir mais e mais feliz. Enquanto essa sensação de contentamento te preenche, você convida as qualidades do lago a existirem dentro do seu próprio corpo. Deitado aqui, permitindo que seu corpo abrace os atributos do lago. Imagine que você está sendo carregado e abraçado pela terra enquanto se deita nela. Consciente de como a sua própria mente copia os movimentos do lago. Em alguns momentos, refletindo muitas imagens, bem quieta e calminha. Em outros momentos, agitada e indisciplinada. Vá notando como sua mente e o lago são similares, são iguais. Esse corpo extenso de água sempre em movimento, sempre mudando, sempre se adaptando. Enquanto você deita aqui, experiência a totalidade do seu próprio ser. Então, mesmo quando sua mente está agitada, caótica, você, assim como o lago, pode ir fundo, e descobrir a quietude, a calma que está sempre aí para você. Deixe ir quaisquer preocupações, quaisquer problemas, distrações restantes em sua mente, em seu corpo, em seu coração. E permita que qualquer sentimento venha como uma bolha até a superfície. Qualquer coisa que tenha acontecido com você, hoje ou no passado, que te causou dor, é hora de deixar ir, de soltar. Saiba que assim como a essência natural do lago, você está no controle da sua mente, das suas emoções, do seu corpo. Você, apenas escolhendo, pode deixar que as emoções vão embora. E ao fazer isso, você livra espaço em seu coração, em sua mente, para que coisas mais positivas entrem. Deitado aqui, assista aos pensamentos irem embora, e veja o espaço para o novo se abrindo, para novas e mais saudáveis formas de pensar. Eles vão indo embora através das bolhas, subindo e subindo para longe de você e espaço para o novo sendo criado. Deixe ir, renove-se, imitando as propriedades da água à sua frente. Você é o lago. O lago é você. E como o lago, você se adapta, você se torna mais calmo, você fica em paz. Deitado aqui, nadando em contentamento e deixando seu corpo relaxar ainda mais. Deixando o soninho chegar, se entregando totalmente ao sono profundo. Relaxando, dormindo. Pode dormir agora. Deixando qualquer negatividade sair pelo lago para longe de você. Agora é hora de curar. Agora é hora de descansar. Agora é hora de descansar. Relaxe. Relaxe. Durma agora. Dormindo. Relaxando. Dormindo profundamente. Durma bem, durma profundo, relaxe, relaxando. Durma, está tudo bem, dormindo, dormindo, relaxando, relaxando, relaxando. Durma agora, durma, deixando o soninho chegar, se entregando totalmente ao sono profundo. Relaxando, dormindo. Pode dormir agora. Deixando qualquer negatividade sair pelo lago para longe de você. Agora é hora de curar. Agora é hora de descansar. Agora é hora de dormir. Relaxe. Durma agora. Dormindo. Relaxando. Dormindo. Dormindo profundamente. Dormindo. Dormindo profundamente. Dormindo profundamente. Dormindo profundamente. bem, dormindo, dormindo, relaxando, relaxe, dormindo, 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 dormindo. Deixando o soninho chegar, se entregando totalmente ao sono profundo. Relaxando, dormindo, dormindo. Pode dormir agora, deixando qualquer negatividade sair pelo lago para longe de você. Agora é hora de curar, agora é hora de descansar. Agora é hora de dormir. Relaxe. Dorma agora. Dormindo. Relaxando. Dormindo. 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 Dormindo, relaxando, relaxe, dorma agora, dorma. Deixando o soninho chegar, se entregando totalmente ao sono profundo, relaxando, dormindo, pode dormir agora. Deixando qualquer negatividade sair pelo lago para longe de você. Agora é hora de curar. Agora é hora de descansar. Agora é hora de dormir. Relaxe. Durma agora. Dormindo. Relaxando. Dormindo. Dormindo profundamente. Dormindo. Dormindo, relaxe. Dormindo, relaxa. Dormindo profundamente. Dormindo profundamente. Relaxe. bem, dormindo, dormindo, relaxando, relaxe, dormindo, 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 dormindo. Amém. 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 Amém.